Oi, estamos com um piano novo, que maravilha, no Studio Trilhas Urbanas, aqui em Curitiba. O piano aplicado está em modelo D, em primeira afinação. Já está começando a mostrar sua cara, e vamos ver o que vai dar. Muito legal. Fique afinado. Fique. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto